E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, estamos de volta com mais um vídeo de Another Metroid 2 Remake Vamos continuar a aventura aí Da última vez nós paramos meio que em um templo aquático aí né Eu acho que na verdade não é bem isso não, mas é quase isso Vamos estar vendo o que nos aguarda aqui Já não Já não há alguma porta que não vai abrir Não tão certo pelo menos Não tão certo pelo menos Até agora eu tô me perguntando o que significa esse cinto Eu lembro que tem um outro local que tem dele também Talvez seja o Screen Attack Nossa Olha, tem um dano alto isso aqui Para os padrões normais Eu não imaginei que seria isso Não imaginei que seria isso Na verdade Essa autodestruição deles aí é linda Mas como você tá falando Então tá Tem muito próprio aquático ali Provavelmente Nós vamos pegar essa habilidade nesse local aqui É o que eu acredito Eita Cara de chefe Centro de facilidade de distribuições de energia Algo do tipo Acho que nem é isso não Ok É O que eu entendi Esse aqui é responsável por várias e várias coisas aí Por várias distribuições pelo produto aí de várias coisas Só quer dizer que tá desativado e agora tá ativado Salveu bom voltando aqui nessa brincadeira que nós já perdemos metade da vida e não tem como nós pegar agora é por causa desses desses blocos aqui o que é isso susto da peste pelo menos estou vivo uma bomba de energia tá, preciso descobrir qual é a utilidade disso descobri qual é a utilidade disso agora eu sei como abrir aqui pra que serve esse... sei lá essa máquina aqui porém eu não sei como levar uma dessa lá show ok acho que entendi que quer dizer que a bombinha arremessa ela, interessante eita negócio que dá uma dano esquerda ou direita eu quero ir ali pra salvar mas se eu for aqui não abre mais porque eu tô com pouca vida né, pouca vida não, metade de vida só por garantir eu vou salvar se der ruim não vai dar ruim mas como eu ia dizer, se der ruim eu ia fazer um corte no vídeo mas não vai ser preciso a porta não fechou será que essas bombas causam dano? eu acho que não eu acho que não eu acho que eu não tô sentindo que ia tá tomando dano com isso e a powerbomb, será que causa dano mesmo? não, aparentemente não mas pode ser? ae não ae 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 Vamos lá. Ok, eu admito, parece que eu não esperava ter tanto trabalho assim com esse bicho aqui. O que está tomando dano mesmo? Ok, algo me diz que não é assim que mata ele, da maneira clássica. E aí 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 Olha, tem as explosões. Sabe qual seria fácil? Esse aqui não estaria aqui à toa. Mas aparentemente está aqui à toa. Compreco. Vamos aqui, vai. Tem um seio. Ok, já que tem um seio. Vamos dar uma olhadinha ali embaixo. Nossa, esse é grande. É que não tem como passar no momento. Mas tem como pegar um item aqui em cima. Mentira, tem como passar sim. Nossa, cuidado. Mais Power Bombs. Engraçado que agora eu tenho mais Power Bombs do que Super Mills. Mas ok. Ih, esse para onde vai levar nós? Ah, já estamos aqui mesmo? Vamos arriscar. Não vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma hora é meio subacótica. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não vou descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será que era só isso? Yes. Aparentemente era só isso. Bom, então... Em todo caso, vamos ter que voltar lá em cima, né? Tem 90% de chance de ter... Mais uma... Um upgrade para a madrugação lá em cima. Para nós finalmente conseguir passar nesse túnel aqui. Mais alguma coisa aqui, hein? Nossa, que tanto de metroid. Armadilha dos metroid. Infelizmente a Power Bomb não cai de efeito mesmo. Já é de se esperar, na verdade. Isso, erra todos os supermissos. Tchau. 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 Vamos lá. Esses bichos juntos são bem chatinhos. Nossa, a vida diminuiu rápido. Parece que não dá certo não. É, realmente não dá certo. É, eu já não tenho tantos missis mais não. Melhor não brincar tanto. Nice. Fizeram uma jaula de metróides aqui. Eu admito. Quase que essa brincadeira deu problema. Quanto se o Brock quebrar é por essa habilidade? Se essa habilidade não for pego aqui, eu não sei não onde vai ser mais. Estou me perguntando qual que é. Se for para eu chutar, screen attack. Se não for essa, não tenho a menor ideia qual vai ser. Talvez uma habilidade que não tinha em Super Metroid 3, né? Essa é a possibilidade também. Como que eu abro essa porra? Vai ser com essa birimba aí. Com essa bomba. Mas nem tem local para colocar ela lá, né? Não faria muito sentido. Ah, entendi o que que isso faz. Diferente, hein? O que que acontece se eu subi uma dessa ali naquela porta? Tenho com certeza que não vai acontecer nada, mas vamos tentar. Pelo bem da ciência. É impossível de levar naquela porta, na verdade, né? Pff. Não é que foi útil? De certa forma, deu certo de abrir a porta. Não foi da maneira que eu imaginei. Mas foi melhor do que eu imaginei. É, a Power Bomb... Me poupou muito trabalho aqui embaixo, com um jeito. Olha só. Olha só. Vixe. Agora minha vida foi boa. Vamos ver o que nos aguarda. Screen Atac. É isso mesmo. É ele mesmo. Olha como esse ataque, essa habilidade ficou aqui. Muito bem feito. Não há outras palavras para descrever o que eu achei. Isso aqui é só para garantir que não tem a nova ficando para trás. E agora os brocos são... Quebráveis. Show! É... Agora sim. E eu acho que eu não vou ficar imortal, né? Mas pelo menos agora eu consigo sair daqui rápido. Ou pelo menos deveria ter sido. Tem essa porta aqui que eu... Estou com o pé atrás nela. Porque eu não estou vendo local aqui para... Para abrir ela, né? Realmente parece não ter conta. Ok. Eis a questão. Onde que eu vou agora? É, tem mais locais para aí. Certo, certo. Então bora. O vídeo está ficando grande. O vídeo está ficando grande. Mas nada que... Uma edição não resolva. Ou... Quem sabe... Dois vídeos. Agora podemos vir aqui. Mudou o toque. Quem ensinou essa habilidade aqui para mim? Na verdade quem comentou, né? Spartacus. Eu pensei o seguinte. Uma hora eu vou ter que testar. E não é que dá certo mesmo? Eu tenho 99% de certeza que no Super Metroid 3 não tem como fazer isso. Mas ok. Show. Ok, chega de brincar. É... Local bem diferente. Aparentemente dá acesso aqui também, né? Vamos confirmar. É isso mesmo. Já vamos deixar essa porta aberta, né? Por que não? Será que a Power Bomb dá uma impulsão maior? Vamos descobrir? Ainda bem que não, né? Porque é onde foi explodido. É, realmente não faz efeito. Foi. Vamos entrar aqui. Ou melhor, qual deveria nos entrar primeiro? Por algum motivo eu vou entrar nesse primeiro. Saímos no templo? Meu amigo! Agora entendi o que ele estava querendo dizer quando ele falou que esses locais são interligados. Templo do Shung. Shung. Eu acho que não tem nada para nós fazer aqui, né? Se não tem nada para fazer aqui, não tem nada para fazer aqui. O túnel grande. Pelo menos assim fica mais fácil nós se locomovir pelo planeta. Esse aqui está quebrado, né? Aparentemente. E é só aparentemente não. Esse está quebrado mesmo. Tem mais dois. Vamos testar esse aqui, vai. Tem mais coisa aqui pra cima Quantas áreas Olha só onde nós saímos Nem lembro o nome desse local Acho que é a fábrica, né? Meio que é a fábrica do planeta Bem feito Muito bem feito E esse colocou um toque maior De mistério, né? Pra utilizar essas tubulações Vamos fazer mais um teste aqui Saímos na torre Uma gigantesca torre Só dar um save aqui Pra recuperar as munições Recuperar as power bombs Também feito o que é Em nenhum momento eu consegui achar um Caminhozinho desse aqui Show Temos mais um aqui, hein? Pra onde esse vai será? Espero que leve pra algum local diferente Porque eu já tô começando a ficar preocupado Onde é isso? No meio do mundo Era isso mesmo que eu queria O que é isso? Nesse local não posso atirar, ok Já é bom ficar sabendo Olha, não funciona nada É, realmente não funciona nada Tá, é uma forma inteligente de nerfar o planeta É, mas o spin e o ataque funciona Nice Tem algo ali, hein? Misty Ok Então, né? Então, né? Aí complicou, né? Aí complicou um pouquinho Aí complicou demais Mas por bom, vai resolver esse problema Nice Show Área muito bem pensada isso aqui Área digna de elogios Área digna de ter bastante power bomb O que que é isso? Então, né? Oxi De uma maneira diferente Mas pelo jeito que conseguimos a O upgrade de armadura que eu estava querendo Gravity Switch Ah, que é bem diferente, hein? Show Assim por... É... Não vamos ter mais problemas na água, né? Ok Bora voltar Ei, jogo Se por acaso eu ficar sem power bomb aqui Vou ser um pobre Eu não vi nenhum local pra recarregar as bombas aqui não, hein? Significa que eu poderia passar por cima? Show Nice Another Metroid 2 Pensando nos detalhes Oxi Ah, tá disfarça Agora eu posso Eu posso atirar nesse local aqui Com certeza é por causa da Gravity Switch Era por causa dela mesmo Que coisa, hein? Ah, olha só O que será que é isso? Aonde será que isso vai levar, hein? Vamos descobrir Tá nada ali? Então bora Para o túnel Aonde nós saímos Eita localzinho Caranja Tamanho da área Bom, pelo menos agora Eu estou me sentindo livre Para andar Debaixo da água Tamanho da caverna A planta continua imortal Óbvio, né? Engraçado que esses bichos Parece que não dropa Power Bomb O que será, hein? É proibido Para Power Bomb, né? Vai Manda uma Power Bomb Realmente Eles não dropa Power Bomb Eis o porquê, né? Por que será? Mas ok Aonde eu estou, né? É, estou Do lado de fora Desse lado aqui Aliás, é bem grande Também Mais uma Power Bomb Agora sim Definitivamente Temos mais Power Bomb Do que Super Miss Agora tem uma diferença Mas assim é bom Mas nós vamos precisar Disse aqui na frente Realmente Ok, então o próximo local que nós temos que ir ali embaixo, né? Nós vamos pegar ali Chegar ali E vamos poder passar naquele local Como deu passado outra vez Eu não sei se é exatamente lá Mas eu acredito que sim Bom, galera Mas Esse foi o nosso vídeo de hoje O vídeo não está ficando muito grande Você está encerrando aqui Na verdade já vai ficar um pouco grande Mas é isso, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero ter gostado Fiquem todos bem Forte abraço a todos e Até a nossa próxima oportunidade Falou